A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, gente! Como você está indo? Eu sou a Richie e ela é... Ela é bem! Vai Linto! Eu sou a Richie e ela é muito boa! Nós estamos em um bar em um camper van A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E esse é o nosso primeiro stop Nós estamos em Blue Mountains Ok? A 200 quilômetros west de CIDADE NO BRASIL Nós iremos para lugares com estrelas, lindas e a famosa Jannan Cave Vamos com nós na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queya血e deve ter benac › A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL α A CIDADE NO BRASIL , mas os restos estão nas minhas A comunidade We'll all meet again in the sweet bye-and-bye I wanna start again I'm envious of them The way they glide through every moment With nothing on their brains Like the people who wave at trains The way they glide through every moment The way they glide through every moment The way they glide through every moment This is gentleman's cave A CYCLON Can I save the world? Can I please them all? You can rob Peter To pay Paul I want to start again I'm envious of them How they move through every morning And go outside when it rains The people who wave at you